Depois de aproximadamente 20 dias do dia da morte da Eicinha Zinha do Boi Bumbá garantido, as investigações ainda não terminaram. Após a prisão da mãe de Didia Cardoso, Cleusimar, do seu irmão Ademar e dos funcionários da rede de salão de beleza, o Marlison, a Claudielle e a Verônica, na semana passada, a Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Mandrágora, nome dado a operação que investiga a seita criminosa Pai e Mãe Vida, na qual a família de Didia eram os líderes. Menino, olha aqui ó, mal aplicação, não soube se aplicar, ixi, não teve boa higienização, tá bom já mano, passou efeito, te levanta. Não passou efeito não? Controle seus poderes, eu controlo os meus. Pai, Mãe Vida, cuida. As investigações apontam que quem trouxe a cetamina para dentro da casa foi o Ademar, depois de conhecer a droga durante uma viagem até Londres. A gente pode até traçar uma ordem cronológica dos fatos, né? Inicialmente, o Ademar teve contato com vários tipos de material entorpecente, tanto ele quanto os familiares. Posteriormente, ele foi encaminhado para Londres para realizar uma espécie de tratamento. Chegou lá, teve acesso à cetamina, retorna para Manaus. Quando chega em Manaus, conhece um casal de pessoas que acaba apresentando a cetamina na forma, em pó e, posteriormente, eles passam a fazer uma espécie de experiência a fim de identificar qual a melhor forma de utilização da cetamina para fins de render mais aplicações de consumo. Agora, quem traz a questão da seita religiosa é Cleusimar, mãe da ex-sinhazinha. Ela é quem tem um contato com o livro Cártas de Cristo e espiritualiza o uso das drogas a partir de uma interpretação errada. E, a partir de dado momento, a própria Cleusimar encontra ali a questão das Cartas de Cristo, passam a fazer uma espécie de culto em relação a esse tipo de obra literária. A nosso sentir, eles acabam fazendo uma interpretação equivocada do que seria essa obra literária e, nesse momento, eles acabam cooptando outras pessoas, principalmente funcionários da rede de salões de beleza, onde eles fazem parte. Ainda durante a segunda fase da operação, a polícia prendeu o ex-namorado de Didi Dia Cardoso, o Bruno Roberto, e o coach físico, Atos Silveira. Eles também eram facilitadores da seita criminosa que pode ter matado a ex-sinhazinha. E o que acontece? Chega-se um momento em que eles começam a ter dificuldade para comprar a medicação. O Bruno acaba tendo acesso ao Atos, haja vista que tinha conhecimento acerca da situação de fisiculturismo, uma vez que ele já havia sido acompanhado pelo Atos. E eles veem, nessa relação, a oportunidade de fazer um link entre o Atos e as empresas veterinárias para fins de conseguir esse material com maior facilidade. E aí, nesse aspecto, é que todos eles acabam se vinculando, adentrando nessa seita religiosa e facilitando aí o acesso à clínica MaxVet e outras clínicas veterinárias para a compra desse material. Também foram presos o dono da clínica MaxVet, o José Máximo Silva de Oliveira, por vender cetamina e outros medicamentos sem a devida prescrição exigida. E durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos diversos medicamentos, como cetamina, potenai, dentre outros, que ele fornecia para a seita criminosa. Além disso, foram presos 12 funcionários, por estarem tentando atrapalhar as investigações. Durante as investigações, a coleta de dados, principalmente após a busca e apreensão na clínica veterinária do MaxVet, a gente conseguiu identificar que eles acabaram auxiliando, acabaram auxiliando o Max no esvaziamento de prova. Eles acabaram se dirigindo até a localidade, onde retiraram alguns itens, prejudicando um pouco a investigação. E, por conta disso, a gente representou pela prisão para 21 anos. Especialistas afirmam que a cetamina é um medicamento bastante utilizado, tanto em animais quanto em humanos, para efeitos de tratamento e anestesia. Mas, quando usado de forma recreativa, causa sérios prejuízos neurológicos. Uma substância que pode causar despersonalização, a pessoa não estar mais com aquela sensação de que ela é ela mesma. Alucinações, desrealização, ela se imagina fora da realidade. Uma fuga dissociativa, onde ela se encontra fora daquela situação do corpo e mente serem um só. Alucinações são frequentes e até uma depressão respiratória, arritmia cardíaca, que é quando a gente tem a overdose. É justamente essa overdose que pode ter causado a morte da Didi Jacardoso. No desenrolar das investigações por parte do 1º Distrito Integrado de Polícia, 10 pessoas foram presas na operação que investiga o caso de Didi Jacardoso e o uso de cetamina numa seita criminosa. Agora, o que falta é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros trazer, de fato, o que teria causado a morte da Eicinha Zinha do Boi Bumbá Garantido. Mas isso só pode ser confirmado após o laudo do Instituto Médico Legal. Depois dessas prisões, a Justiça concedeu o pedido da maquiadora Claudieri para deixar o presídio e ficar em prisão domiciliar e também do maquiador Marlisson para guardar o término do inquérito em liberdade. O caso da Eicinha Zinha de Jacardoso ainda não chegou ao fim e nem será esquecido ou apagado tão cedo da memória dos amazonenses.